Galera, o seguinte, o Fernando Praça tá ali, nem a luz tá ligada pra ele não perceber, eu tô marcando ele, olha ele lá, a cabecinha branca dele ali, olha a cabeça dele branca lá, aqui ó. Achei um jogador de verdade, achei! Como é que tá, Praça, tudo bem? Tá curtindo a festa? Tô curtindo muito, tô aproveitando, né? Cara, tomar umas birita não? Tomei, claro. Ai, que gostoso, carnaval pode, né? O desafio é o seguinte, depois que tomar umas birita, é cinco embaixadinha, cinco, cinco, não, vai, vai, não, tenta pelo mesmo, tomar umas birita, vai, 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 só com o peso, um, dois, que habilidade, três, quatro, cinco, seis, é meu ídolo, achei meu ídolo, achei um jogador de verdade! Vai ser carregado aviões hoje ou não? Não, não, tô indo embora já. Ah, então tá bom, então, vai, vai, pelo amor de Deus, obrigado, valeu, bom carnaval, achei um, volta mais quatro, que noção, três da manhã, o futebol morreu.